Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa de café cremoso com apenas 3 ingredientes que vale super a pena fazer aí na sua casa, tá? Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações para ficar por dentro de tudo e não esqueça de compartilhar com os amigos. Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, para começar a nossa receita, aqui em uma batedeira eu vou começar adicionando duas xícaras de açúcar refinado, uma colherzinha de sopa de canela e aqui agora pessoal eu tenho um pacotinho de café em pó solúvel, tá? Esse pacotinho contém 50 gramas, pode ser a marca da sua preferência, tá? E aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de água quente, tá? Eu deixei ferver. Agora é só bater tudo muito bem. Bom pessoal, já parei de bater. Olha só isso pessoal, olha a cremosidade que fica. Olha só isso pessoal. Já bati tudo muito bem, olha que cremoso que fica. Olha que cremosidade maravilhosa. Ó. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. Agora eu vou tirar aqui da batedeira, para mostrar aqui para vocês, vou colocar com um pouco de leite, para vocês verem no leite a forma que fica, tá? E a gente, dá certo com batedeira convencional também, tá? Eu fiz aqui na planetária, mas a convencional, a batedeira simples, também dá certo do mesmo jeito, tá? Única forma que não dá certo é bater no liquidificador, nem bater a mão, tá? Não dá certo dessas duas formas. Bom pessoal, aqui numa xícara, ó, eu já tenho leite quente, tá? O leite integral normal mesmo. Eu vou colocar uma colherzinha aqui, ó, e vou misturar. Olha como fica cremoso, pessoal. Ó, misturei aqui. Olha, fica sensacional. Para esse tempo que tá fazendo agora, tá começando a ficar friozinho. Pelo menos aqui onde eu moro, o friozinho já tá chegando, viu? E aí, na cidade de vocês, como é que tá o tempo? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Ó, dissolveu por completo. Olha que maravilha, pessoal. É super fácil de fazer, não tem segredo. Rende bastante. Como vocês viram, rende bastante. E a forma de conservar eles, pessoal, é no congelador, tá? Pode levar sem medo que ele não vai ficar congeladão. É, você leva pra um pote com tampa e mantém no congelador. Aí, toda vez, você coloca ele no leite quente, que ele dá naquela quebrada de gelo. E você pode tomar assim, ó. Seu leite com café cremoso. Fica sensacional. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Ó. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.